Tá caindo ainda isso aqui. Vambora. Oi, tá arachando tudo, velho. Será que a polícia não tinha sacado? Tá caindo ainda. Não sabe, tem que avisar. Tá caindo ainda. Tá arachando tudo, o resto lá. Filma, Edson. Olha lá. Filma. Meu pai amado. Nossa, velho. Cara. E nós vem lá no pedido. Meu Deus do céu, velho. Olha o tanto que ele achou, cara.